Me dê mais uma chance pra te convencer que seu amor sou eu Se beber foi pra esquecer o fora que você me deu Tô aqui de novo sofrendo num bar, hoje criei coragem pra te ligar Você não sai da minha mente, só fecha a conta se você voltar Eu tô me acabando na bebida, já tô na décima saideira E já virou rotina na minha vida, ficar tapando a solidão com bebedeira Eu tô me acabando na bebida, já tô na décima saideira E já virou rotina na minha vida, ficar tapando a solidão com bebedeira Música é minha rotina, composição Newton Souza, Elton Mendes, Tim Melodia Pra Beleço Pinheiro Mais uma da MS